E nós vamos agora a proclamação do evangelho. O evangelho de hoje extraído de Lucas capítulo dez versículos um a doze nós vamos ouvir Jesus aconselhando os seus discípulos sobre várias coisas mas eu quero que você preste atenção na maneira como Jesus vai tentar alertá-los sobre os perigos que eles podem encontrar no seu caminho acompanhe com fé o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós senhor naquele tempo o senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrar diz dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrar diz numa cidade e for diz bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de deus está próximo de vós mas quando entrar diz numa cidade e não for diz bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade palavra da salvação glória a vós senhor queridos irmãos queridas irmãs acabamos de ouvir esse texto muito profundo muito cheio de detalhes onde jesus vai como que dá uma aula para os seus discípulos e explicar para eles o mundo onde vocês vão entrar os lugares que vocês vão visitar as pessoas com quem vocês vão encontrar não são brincadeira às vezes dona maria às vezes seu zé eu fico tão preocupado porque hoje muitos pais muitas mães parecem que não treinam seus filhos para lidar com o mundo e aí nós encontramos jovens adolescentes que saem de casa para estudar que saem de casa para trabalhar sem malícia sem nenhum tipo de preparação e caem em ciladas em armadilhas tão facilmente moças tão bonitas com um futuro brilhante pela frente que caem na lábia de verdadeiros lobos que engravidam que destroem a vida dessas moças e vão embora e deixam elas com problemas deixam elas às vezes até com depressão jesus aqui estava tentando alertar os discípulos e hoje jesus quer nos alertar meu irmão minha irmã esse mundo onde nós vivemos não é um conto de fadas as pessoas com quem você se encontra nem sempre são anjos que querem te levar para o céu no meio de tanta gente nem sempre você vai encontrar cordeiros pessoas inofensivas que querem o melhor para você tem muita gente perigosa tem muita gente mentirosa tem muita gente maldosa meu irmão e você precisa tomar cuidado cuidado porque muitas vezes você se relaciona com as pessoas sem perceber a maldade delas sem perceber que essas pessoas que te elogiam que dão tapinha nas suas costas que curtem suas postagens no instagram no facebook quando você coloca um vídeo quando você coloca um texto no stories do whatsapp essas pessoas vão lá comentam coloca um coraçãozinho e às vezes você fica iludido achando que essa pessoa é sua amiga jesus hoje vem dizer para você cuidado existem muitos lobos no meio de vós existem muitos lobos que querem devorar as ovelhas e o problema é que muitas vezes o lobo ele está disfarçado não sei se você conhece se você já estudou se você já percebeu como vive um lobo o lobo ele é como a serpente ele não anda no meio das pessoas ele anda à espreita ele anda no escuro ele anda silenciosamente o lobo não avisa que ele está chegando o lobo gosta de pegar as pessoas de surpresa sua presa de surpresa e qual é a principal presa que o lobo deseja pegar a ovelhinha sabe por quê porque a ovelhinha não tem defesa a ovelhinha inocente coitada a ovelhinha não consegue enxergar longe a ovelhinha não consegue ver o perigo então para o lobo a ovelha é quase que um presente porque a ovelha inocente não enxerga bem a ovelha é mansa e quase sempre quando o lobo vem a ovelha não dá conta nem de correr eu te pergunto meu irmão será que nesse mundo você não está agindo como essa ovelha que está sempre se tornando presa de lobos que aparecem na sua vida querendo te devorar será que não está na hora de você começar a abrir seus olhos e perceber a maldade das pessoas será que não está na hora de você abrir seus olhos para enxergar esse mundo veja quando a gente reza a salve rainha a gente fala e nós neste vale de lágrimas esse mundo é um lugar onde se você não sabe como andar como viver você sofre demais você apanha demais e às vezes não precisa nem sair de casa sua própria família dependendo do jeito que você escolhe levar sua vida sua própria família se torna um lobo que começa aos poucos arranhar seu coração e a estragar a sua vida então meu irmão então minha irmã toma cuidado toma cuidado com seus amigos toma cuidado com seus colegas de serviço toma cuidado com que você fala com seus vizinhos toma cuidado até com esse seu cunhado essa sua cunhada que você acha que é seu amigo que você acha que está do seu lado muito cuidado porque o lobo quando ele vem ele se disfarça ele se esconde para que ele não seja percebido e que você ao invés de ficar retraído com medo assustado você sinta isso eu sou uma ovelha mas eu sou uma ovelha que tem como pastor Jesus Cristo e quando a ovelha está com o pastor o lobo pode até chegar mas ele não toca nas ovelhas porque o pastor dá uma cajadada na cabeça dele e ele foge desesperado com medo do pastor que o lobo tenha medo não de você mas do Jesus que anda com você que esse Jesus seja sua proteção e que onde você for Jesus esteja contigo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado o o o o o Legenda por Sônia Ruberti